Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre a definição da alíquota de 17% do ICMS para compras de varejistas internacionais. Pois é, era zero em vários estados, né? Alguns cobravam alguma coisa já, né? Mas agora, graças à polêmica da SHEN, da SHOPI, do governo federal falando que vai taxar tudo que chega, os estados decidiram também, já que vai ser tudo taxado, eu quero a minha parte também, né? E vão cobrar 17%. Então, aquelas comprinhas na SHOPI, na SHEN, vão ter 60% de imposto federal, mais 17% de imposto estadual, e mais um monte de taxa, no final das contas, vai praticamente dobrar de valor. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Libertário do Maranhão, um estado atrás do Beco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquele negócio, meu amigo, esse governo chegou com vontade de arrecadar dinheiro. Eles chegaram à conclusão que você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, que eles sabem gastar o seu dinheiro melhor do que você. Então eles vão tirar o dinheiro da sua mão para eles torrarem lá no que eles acharem melhor, que geralmente é corrupção, dar emprego para amigo político, algum esquema de alguma coisa lá, é sempre coisa ruim. No final das contas, só piora a sua situação sempre, né? O dinheiro depois que é roubado de você, raramente é usado para alguma coisa positiva. Enfim, mas o tema agora é esse. Pode saber, já começou com um monte de imposto subindo no governo Lula, vai ter mais imposto subindo, principalmente para pobre. Isso aqui é um absurdo, né? Porque isso aqui é imposto de coisa baratinha, de coisa pequena, que pobre compra, né? Estão botando imposto em cima disso daí. E o que eles estão tirando imposto? Vão tirar imposto do carro, porque, segundo eles, é o carro popular e coisa e tal. Olha a lógica sem sentido nenhum que tem nessa história, né? E ainda vem por aí a tal da reforma tributária, o arcabouço fiscal que ainda não foi aprovado, ainda está caminhando nessa história aí. Realmente, muito preocupante o futuro que nos aguarda e muito mais imposto. Vamos ter que trabalhar muito mais. Pra quê? Pra desenvolver o Brasil? Pra crescer a sociedade? Porra nenhuma. Pra ajudar os coleguinhas do Lula, pra dar emprego pra aquela cambada de inútil do PT e pra dar dinheiro pros países aqui da América Latina que estão precisando de grana, né? Enfim, aquilo que eu falei também aconteceu isso aqui também no caso da gasolina. Porque lembra, eu falei com vocês, né? Quando o governo, lá no início do governo Lula, ele resolveu retomar os impostos federais, o pessoal falava, não, mas é pouquinha coisa, só alguns centavos, não vai fazer tanta diferença assim. E eu avisei na época que o problema é o seguinte, de fato, o imposto federal sobre combustível é relativamente baixo. O problema é o imposto estadual, que era muito mais alto. E quando o Bolsonaro baixou o imposto federal, ele fez justamente num acordo com os governadores. Ele baixava o federal pra zero e os governadores baixavam pra 18,5 o ICMS no combustível. Agora que voltou a gasolina, voltou o valor do imposto federal, os estados falaram, não, então também quero de novo meu imposto, né? E voltaram a subir tudo, voltou a subir tudo agora em junho. Você talvez não esteja vendo esse efeito na bomba justamente porque o petróleo está em queda no mundo todo. O valor do petróleo está caindo. Mas é aquele negócio, se não tivesse esse aumento de imposto, você estaria vendo o petróleo cair mais ainda. Não está caindo mais ainda justamente porque está voltando os impostos todos que o pessoal queria arrecadar, né? Enfim, uma tristeza isso daqui. Ou seja, agora a mesma coisa aconteceu com a Shen, Shopee, essas lojas estrangeiras. O governo federal voltou a cobrar o imposto que tinha lá, que eu considero inconstitucional, já expliquei aqui como que na lei ele fala que não pode ter... O destinatário tem que ser pessoa física, não quem mandou o negócio. Quem mandou até 50 dólares não tem imposto nenhum. Mas enfim, aparentemente já tomaram essa decisão, já estão cobrando, já está uma confusão danada. E agora a alíquota de 17% do ICMS também em cima disso. Então, a partir de agora, o que o governo conseguiu? Ele conseguiu fazer um esquema que na hora que você comprar as coisas na Shopee lá, já vai estar o imposto todo calculado ali em cima. Ou seja, vai ter o valor do produto, mas você vai pagar no final o dobro daquele valor por conta de todos os impostos que entram naquilo ali, né? Infelizmente, é isso daí. O governo estadual definiu 17%. Com isso, os produtos vão quase dobrar de preço, somando os 60% do imposto federal e mais outras taxas. no final das contas, é isso daí. Você vai ter quase o dobro do preço na loja, né? E aí vem aquele pessoal. Você lembra quando a Janja falou que não, o imposto é sobre a empresa, não é sobre o consumidor? Não, meu amigo. Todo imposto é sobre o consumidor. A empresa, evidentemente, vai passar esse custo para a pessoa que está comprando. Senão, como é que ela vai fazer? O custo dos impostos é quase o custo da coisa toda. A empresa vai viver sem nada? Não tem como fazer isso, né? No final, é lógico, as coisas vão subir de preço. É o que está acontecendo. Se você for na lojinha da Shopee, as coisas já estão sendo colocadas com mais custo, justamente para cobrir esse imposto aí, né? Não é à toa que caíram 20% em abril, depois daquela polêmica da taxação pelo governo Lula. No final das contas, ficou todo mundo vendo que os preços estão mais altos. Não tem como fugir disso. E, no final das contas, qual é o dinheiro que está sendo tirado aqui? É o seu dinheiro. Porque você, quando compra alguma coisa na Shopee, essa parte está indo para o governo. Não está indo para quem produziu a coisa, para quem realmente fez o vestido, a blusa, ou a roupa qualquer que você comprou lá. Está indo direto para o governo, para o Lula torrar. O Lula está taxando compras baratinhas para ferrar com o pobre aqui no Brasil, né? E esse papo de que, ah, não, mas o imposto é cobrado da empresa, não é da pessoa. Isso é lorota. O imposto é sempre do consumidor final. Não existe imposto para a empresa. O que a empresa tem de ruim? Ah, então, se não existe imposto para a empresa, por que as empresas não gostam de imposto, então? A explicação é essa daqui, ó. Quando você cobra imposto, né, a empresa vai ter que repassar aquilo para o consumidor. Só que aí, o produto ficando mais caro, ela vende menos. Então, isso daqui é que é o custo para a empresa do imposto. Ela acaba vendendo menos, porque o produto dela ficou mais caro, menos pessoas vão querer comprar aquele produto. Então, mesmo que não seja a empresa que esteja pagando o imposto, no final das contas, ela é prejudicada pelo aumento do imposto. Mas, no final das contas, quem paga imposto é sempre o consumidor final. É sempre você que está comprando o produto lá, né? E aí, o pessoal já estava falando assim, ah, não, mas isso vai incentivar a indústria nacional. A Shen vem aqui para o Brasil, para produzir aqui no Brasil, né? E o cara já mandou aqui que, ó, é mais caro fazer negócio aqui. O custo trabalhista é maior, é bem maior e coisa e tal. Mas, segundo ele, isso vai ser compensado pelas economias que ganhamos com a logística. Os primeiros testes têm sido muito promissores. Pois é, iludido tal cara. Espera quando o pessoal começar a entrar na justiça do trabalho contra ele para ele ver o verdadeiro custo de se produzir aqui no Brasil. A insegurança jurídica que existe em torno desse negócio de justiça trabalhista aqui no Brasil. Aparentemente é um pouquinho mais caro, mas na prática é muito mais caro. Vamos ver, tomara que funcione. Não estou agorando o sistema deles. Então, tomara que a Shen consiga produzir aqui no Brasil. Seria ótimo para a indústria brasileira, seria ótimo para as pessoas que trabalham por aqui. Mas, infelizmente, eu conheço como funciona isso daí. É mais certo eles quebrarem a cara e deixarem para lá. E você acabar pagando mais caro por produtos que você não quer comprar, mas porque é a única coisa disponível para você aqui no Brasil. Ou seja, o governo Lula conseguiu piorar em todos os quesitos essa questão de quem compra produtos aqui de tecidos no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.